Confira a diferença entre a monarquia e a república Se não fosse imperador, desejaria ser professor Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro Imperador Dom Pedro II A profissão mais honesta é a do político Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja Ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto O concursado não Se forma na universidade, faz um concurso e está com emprego Deu para entender a diferença de um imperador para um ex-presidente? Ave Império A profissão mais honesta é a do político